No vídeo de hoje, qual a melhor época para plantar batata inglesa? Se você mora em regiões de climas mais secos, você deve plantar entre janeiro e abril. Já se você mora em locais com a temperatura um pouco mais baixa, um pouco mais úmido, entre maio e junho. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.